Estava pedindo, recebeu de novo ali no meio, Alessandro abriu bem a jogada pro Loco Abreu, hein? Ele pode até bater pro gol, arriscou e fez... Gol do Botafogo! Ele, Loco Abreu, de volta ao Brasileirão! Bateu com a categoria que o torcedor do Botafogo tá acostumado! Botou seis chances pro Fábio e faz um para o Botafogo, zero para o Cruzeiro, Guiotti!